Oi galera, começando mais um vlog pra vocês O vlog do final de semana do casamento da minha irmã Né, Mori? Isso aí, porra Somos madrinho e padrinho Ele já, ó, ele já até arrancou os pelos do nariz Eca, que nojo Tô respirando até melhor Ele foi lá fazer cabelo, barba, eu fui fazer os cílios hoje E a gente vai sair daqui que horas, mais ou menos, amor? Daqui quanto tempo? Não sei, cara, tô fazendo a mala Já tive problemas Tá vendo esse sapato? É o que eu vou usar no casamento Tá vendo essa fita que prende no tornozelo? Eu perdi uma fita de um dos sapatos Não sei como, não sei aonde Aí o que eu fiz? Peguei uma fita de um outro sapato nude E coloquei, só que assim, o sapato tá envernizado E esse aqui é fosco Ninguém vai perceber porque o vestido é longo Só que tem uma fenda, uma das pernas ficam de fora Claro que a perna que fica de fora vai tá com a fita original E a outra vai tá com essa daqui Enfim, agora eu tô terminando de fazer a mala E vou me trocar Já fiz minhas necessárias de make, minhas coisas, tudo Já terminei a mala Já deixei tudo no lugar Já até coloquei na rota do GPS pra gente sair Mas adivinha? O Leandro foi tomar banho, agora E ele ainda não fez a mala E a gente ainda tem que levar a Mora lá na Zona Sul Eu já me maquiei, eu já almocei E aí, amor? Quando você vai ficar pronto? Agora! Agora a gente tem que levar tudo pro carro E o Leandro vai levar a Mora Na casa da prima dele, da Cintia E eu vou indo com os meus avós Chegamos aqui A estrada tava tranquila Já descarreguei a vovó no quarto dela Descarreguei as coisas da festa aqui com a assessora E agora eu vou conhecer meu quarto Enquanto o Leandro não chega, vamos lá E agora eu vou começar Cheguei no meu quarto Até abri a janela, ó Acho que é aqui onde os padrinhos vão ficar E ali é onde os noivos vão ficar E a Nini e o Gui já chegaram ali com os doguinhos Já já eu vou lá, vou mostrar meu quarto pra vocês Chegamos, já abri toda a janela Porque eu gosto do quê? De claridade Ainda não tem mala, nada Só estão as minhas coisinhas aqui Tem o guarda-roupa, onde eu já pendurei As nossas roupas de amanhã E aqui é o nosso banheiro A noiva tá vindo invadir meu quarto A Fabi já chegou Olá E a gente vai colocar alguns mimos nos quartos É, eu sei, porque eu que trouxe Eu cheguei junto com a noiva Eu que trouxe as lembrancinhas das madrinhas Então não tinha nada no meu quarto ainda Eles estão montando agora Ai, quando eu voltar eu vejo, eu vejo quais são as lembrancinhas E ó que bonitinho aqui Tava calor, até agora há pouco tava sol Agora o sol foi embora, tá começando a estriar Ali que vai ser a cerimônia amanhã Do lado de fora E a festa ali dentro Achei o povo aqui, ó Eu sabia que eles iam estar comendo Cafézinho da tarde E o Leandro chegou Chegou a tempo de comer, amor Uhul Chegou a dar certo Escutei o cheiro Onde estamos, Nina? Ela me tirou da mesa do café e falou assim Qual o seu compromisso pra agora? Como assim qual o seu compromisso? Vem comigo, aí a gente tá andando Pra ver como tá o salão Nossa, o cheiro de flor Meu Deus, estamos entrando no salão Olha, gente, é noiva normalmente não vê essa parte A Nina já tá aqui, ó Invadindo pra ver como que vai ficar Ainda tá bem cru Mas só de ver as flores penduradas Já é bem lindo Olha, agora sim Já tem recadinho Ó, Nina e Guilherme Com vocês esse final de semana Será ainda mais especial Nos vemos na festa Ó, não perturbe A festa estava ótima, adorei Presentinhos Aqui tem todo Como vai ser os horários Orientacion Orientaciones Orientações Esse é o meu Ah Que lindinho Terre de Lumière L'Occitane É um perfume Esse aqui é um gel de banho E esse é um creme de mãos e corpo E olha só o perfume Vem escrito Nina e Gui E a data do casamento E o meu nome E não é só isso não Tem mais, ó Aqui tem Cooks em formatos de noivinha E noivinho Pra mim e pro Leandro Tem o kit ressaca Que eu já tinha visto lá na casa da Nina Tem engove, epoclér E tem aguinha Uma pra mim e uma pro Leandro E tem o meu roupão Olha o meu roupão Pra usar amanhã Enquanto estiver Me maquiando Madrinha Olha só Olha só o Leandro Parece uma criança Ele comprou buzina Ele comprou baratinha E ele quer colocar as baratinhas No quarto da Nina Olha isso aqui Que nojo Tá, agora você pode tirar elas da cama Tá Agora vai rolar o jantar Aqui Pra quem já tá no hotel Ó, vai ser pizza Já tem várias Ó, pizza de abobrinha Marguerita Portuguesa Calabresa Frango Olha aqui A gente já jantou Os noivos já foram embora Agora a gente se juntou com queijos E chandon E tamo aqui, ó Comendo Conversando Porque ninguém quer dormir Ninguém quer sair de perto dessa lareira Porque o quarto tá bem mais gelado Do que aqui Tá maravilha Ninguém vai tomar banho Essa noite Ninguém O Leandro não sossega Ele deu uma baratinha pro meu pai Colocar no quarto Uma pro Gui E agora ele vai entrar no quarto dos outros Pra colocar também Lá vai ele Tá vindo alguém aqui Aí a gente descobriu qual é o quarto do Lu Aqui, ó Mostra o que você vai aprontar Vai, coloca lá Quando você quer colocar Coloca a baratinha aqui, ó Deixa aqui assim, ó Saindo daqui Não, aqui, ó Aqui, ó Ela não pode estar toda pra fora Que aí é nítido que não é Aí ele vai vir mostrar o banheiro Olha, gente O banheiro aqui Eu acho melhor aqui, ó Porque aqui você vem primeiro É Olha aqui, agora a gente tá no quarto da Anne e do Michael Onde você colocou? Aqui, ó Precisa usar o banheiro Vai abrir a porta Mas você é muito palhaço, né? Quem mais você vai acessar? Põe no da Carol Pinheiro O da Carol Da Carol Pinheiro Da Carol Pinheiro Achamos o quarto da Carol Pinheiro Vai, amor Onde você vai deixar a baratinha aqui nesse? O banheiro eu acho que é o lugar Que a pessoa mais acredita na barata É verdade Nossa, quando puxar isso aí vai voar Tá aí, tá bom aí Tá bom aí, tá bom aí Nossa, gente Que cama boa Foi difícil de acordar Minha cara Eu nem tomei banho ainda Porque eu não vou poder secar o cabelo Eu vou tomar café E eu saí com a calça do pijama Aí eu vou voltar pro quarto Tomar banho E já vou pra salinha da maquiagem Vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, galera Eu não mereço dormir com essa pessoa Olha O café da manhã Ah, você também veio de pijama Eu não sou a única No lookinho Mas o que é isso do seu lado ali O negócio do seu lado Na cadeira O que que é? Isso aqui? Não na cadeira Na outra É de brinquedo, né Seu O que é isso? É o que é matar a sogra É óbvio Não É o único negócio É óbvio O que é matar a sogra É uma barata Agora sim Banho tomado Cara lavada Cabelo molhado Já estou com o meu roupão E vou começar a me arrumar E estou como? Com a make pronta Tirando que tem um pelo Dentro desse olho E estou agoniada Já tentei tirar ele De várias formas Porque daqui a pouco Eu vou estar sem maquiagem De tanto que eu estou tentando Tirar esse pelo Mas está tudo certo Maquiagem está pronta Cabelinho aqui ó De Dona Florinda E já chegou um monte de gente Já tem um monte de gente maquiando Esperando pra maquiar A noiva já andou pra lá e pra cá Estamos aqui ó Está pronta a Lele? Deixa eu ver Olha que gatinha A make está pronta O cabelo não vai ficar assim Os padrinhos já chegaram também As madrinhas Algumas aqui Algumas maquiando Vovó Primas Algumas pessoas que vão se hospedar No hotel também já chegaram O Leandro está de moletom E chinelo Amor Não faz sentido É que está machucando meu pé Está machucada A Carol viu a barata Amor Ah eu vi Mas eu queria falar Que eu vi você no story Essas mãos preparativas Você viu? Eu vi você tirando Tirando o pelo do nariz Gente olha só Eu estou pronta Olha isso Mudei o batom Olha o cabelo Olha o cabelo Olha a Carol está aqui se maquiando Olha aquilo ali ó Aquele monte de balão Vai ser entregue pra Nina agora Aqui a galera Todo mundo pronta Só esperando fazer foto Pra depois pôr o vestido Olha que linda ela Gente o Gui está mandando Flores pra Nina De hora em hora Então eu sei que a hora passou Quando a Águida chega com o buquê E agora eu sei que está acabando Porque chegaram os balões Ou seja Está quase na hora Você vem para o quarto E está assim ó Numa hora um aparece na janela As portas abertas Os homens se trocando Tá uma zona As mulheres já estão tudo prontas E olha o look do Michael Maravilhoso Ele está vestido de madrinha Amores Enquanto isso aqui Olha os padrinhos aqui ó Olha o noivo Arthurzão Rolfão O que é? Está tomando banho aí? Está embaçando o banheiro? Sério? Olha os caras Olha o irmão do noivo ali De quem que é essa gravata? É do noivo? Mas é normal Está assim ó Vixe meu Essa calça Nossa A calça toda amarrotada O Arthur trabalha com roupa Aqui ó Trabalha com isso Está salvando todo mundo aqui Está tudo suave Está filmando 10 negros dentro do banheiro O problema não é 10 negros no banheiro É 10 negros no meu quarto Eu aqui cara Caralho Mas estica hein meu Mano não dá a boca É o cara bonita que é você mano Nossa que céu E se tem um cara despojado É o cabelo Pensa no cara despojado Olha só a pontinha da gravata Aparente ali ó Gente vim aqui espiarina pela janela Acabou de se maquiar Ela estava super tranquila Geral já está nervosa E ela está aqui tipo de boa Se arrumando Vestido aqui pendurado A gente está bebendo xandom com uma biqueira E agora eu vou me trocar gente Adeus botinha feia Feia não Mano que não tem nada a ver com essa roupa Olha só os padrinhos arrumados A caravana dos carros aqui esperando Todos prontos Tinha que ter filmado Eu e a Carol passando o vestido com o steamer assim Com o vestido no corpo assim ó De último segundo Uma passando o vestido da outra Mas está ótimo Chegou a nossa limousine Vamos amor vamos Bora 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 Gente eu estou muito nervosa Bora Ai meu Deus Estão chegando Já tem um monte de gente aqui Ai gente Olha isso A gente está com os buquês agora Ai Vocês estão ansiosas Eu estou sem pro ainda Estou muito Estou muito ansiosa Gente Gente a gente vai agora saber Como que vai ser a ordem do negócio todo E já estamos dentro do salão Agora deixa eu dar um recadinho pra vocês Eu vou mostrar Bem de leve a cerimônia Porque a cerimônia mesmo Vocês vão ver no canal da Nina Vou deixar o link aqui embaixo Depois que ela soltar Ela vai demorar um pouquinho mais Pra soltar esse vídeo Mas é porque é um momento Muito, muito especial Então eu não vou vlogar tudo aqui Só a minha entrada E algumas coisas Tá Eu vou mostrar o que é um momento 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 Eu vou mostrar o que é o momento Eu vou mostrar o significado Gente, já entramos, acabou a cerimônia Meu Deus, meu coração Ainda tem mais Gente, olha essa decoração à noite Desse salão Pelo amor de Deus, tá tudo muito lindo E você também, tá muito lindo Gatinho, hein Gatinho, o que? Arrasou, tá tudo muito lindo Oi, gente, boa noite Aqui é a Fabi, prima da noiva pra quem não tá me vendo Já virei a taça, já Agora tá explicado porque eu não chorei antes Porque eu tava preparada pra esse momento Bom, eu não podia deixar de falar No dia de vocês Né? Então eu queria primeiro dar parabéns aos noivos Pelo dia de hoje Foi tudo muito lindo Eu acho que todo mundo se emocionou muito E eu queria falar pro casal Que eu sempre torci muito por vocês dois Eu e o Leandro, né amor? A gente sempre torceu muito por vocês Isso desde lá do comecinho A gente sempre ali, ó, ficou tentando E aí quando foi o pedido ali, a surpresa A gente ficou, meu Deus, o Leandro sabia? E a gente tá muito, muito feliz por vocês dois hoje Muito, muito feliz Espero que vocês sejam muito felizes Agora eu vou falar pro noivo Gui A Nina A Nina é que a Nina é difícil de lidar Às vezes eu sei Mas você disse sim, meu amigo Então, agora já era Quando você precisar me chama A gente conversa A gente dá um jeito Mas faça essa menina muito feliz Eu gosto muito de você A gente gosta muito de vocês E Nina A gente é quase gêmeas, né? A gente tem um ano de diferença Mas minha mãe sempre criou a gente como se a gente tivesse a mesma idade E você sempre foi a minha melhor amiga Sempre vai ser A gente tá junto pra tudo Pra rir, pra chorar Porque você precisar nessa vida E eu espero que você Seja muito feliz com a escolha que você fez Que a gente aprova totalmente Não tem alguém aqui que você já conta Viva! Eu te amo muito, 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 muito Você sabe que eu tô aqui pra tudo E eu não vou falar felizes para sempre Porque eu acho que isso é uma coisa de contos de fada E é o fim de uma história E aqui não é o fim É só o começo Então eu desejo que vocês sejam muito felizes No começo Em tudo que está por vir E que venham os babies, né, gente? E vamos continuar a festa E aí E aí You are the one girl, I know that it's true I feel the anger, every time that I'm alone with you I feel the anger, every time that I'm alone with you I feel the anger, every time that I'm alone with you I feel the anger, every time that I'm alone with you Three, two, one I feel the anger, every time I'm alone with you Have a listen to your anger They are so desperate that they are divided with us They're divided Arthur, Leanne Por favor, para aparecer ao palco, Arthur e Leandro! Cadê o Leandro? Vem Arthur! Leandro! Vem Leandro! Mulher específico ou não? A gente dividiu um pouquinho! Vem! A gente combinou que a gente ia dividir esse pouquinho! Sabe, Leandro? Sabe? Vocês já estão noivos! É o que vem! Mas eu acho que vale a pena ajoelhar de novo! Vai, Leandro! Vai, Leandro! Vai! Três! Dois! Um! Elas já estão noivas, então elas são solidárias e elas vão jogar de novo! 3, 2, 1 e... Agora é a vez do uísque dos homens! Solspinada! 3, 2, 1 e... Vamos começar! 4, 1 e... 2, 1 e... Um número 1, o e... Uma física que constitua em permanentemente Galera, a Fabi tá desmaiada, ó lá, vamos dormir, 5 e pouco da manhã, nossa, daqui a pouco tem que acordar, beijo, bom dia, é ressaca que chama, gente, é ressaca, oi dogs, oi doguinhos, olha o cabelo da noiva, é ressaca que chama, gente, gente, eu não sei como eu fui parar na cama, eu acordei com calor, pelada, de brinco, eu tô com uma dor no joelho, gente, eu fiquei dando sarrada toda hora no ar, eu bati a perna no pau que cai no chão, ai, foi maravilhoso, não sou só eu que tá maquiado, ó, tá todo mundo, ó, a vovó também, ó, tá de cílios ainda, ó, ó, fecha o olho, mostra a maquiagem, fecha o olho, ó, gente, olha aqui todo mundo na ressaca no dia seguinte, tem gente que já tomou banho, tem gente que ainda tá com a maquiagem da noite anterior, mas tá todo mundo aqui, ó, tomando café e colocando os assuntos em dia, a gente tá descobrindo o que a gente fez ontem, eu tava conversando com a Fabi, miga, blá 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 blá, e eu dormi, vocês acham que acabou a festa? não, o Leandro me inventa de fazer slackline, ele quer se quebrar inteiro, né, vamos filmar, né, vai que ele se quebra, a gente tem que ter, a gente tem que ter isso registrado, e o noivo também, com a calça do casamento, já casou, Alguém quer ir pra vai comigo? Ó, dois passos, Alguém, alguém tinha que cair, né? Ai, gente, ressaca tá muito brava, mas foi muito bom no cabelo, essa situação, uma pessoa, não tomamos banho, mas quando eu chegar em casa, eu vou enfiar minha cabeça dentro de um balde de amaciante creme, pra conseguir desembarar o sábio, eu não sei se eu mostrei já, olha isso aqui, gente, meu Deus do céu, eu vou aproveitar a estrada e eu vou colocar uma máscara no rosto, ó aqui, que gata, gatíssima, de máscara, Vocês acharam que a festa ia acabar porque eu tava cansada? Não, a gente lava o cabelo, desembaracei, de uma certa forma muito difícil, mas acabei com dois postes, mas tá tudo certo, e agora ó, geral, veio pra casa, agora é o Apster, os noivos não foram convidados, mentira, eles foram, mas eles estão de lua de mel, a gente vai beber a cerveja deles, Quem disse que os noivos não vinham? Olha os noivos aí! Esqueci de mostrar mais coisas, a galera foi aqui, ó, já é mais de uma hora da manhã, a gente assistiu Meninas Malvadas, ai gente, que comédia, viu? Já comemos churrasco, já comemos doce, eu nem sei o que foi filmado e o que não foi filmado nesse vlog, essa é a real, mas eu só tenho uma coisa pra dizer, foi maravilhoso, melhor festa da minha vida, né amor? Gente, foi incrível do começo ao fim, muita felicidade para os noivos, bom, o que não tem aqui provavelmente vai ter nos vídeos do casamento da Nina, tudo mais, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do que foi a festa toda, o final de semana, algumas partes de bastidores comigo, um beijo e até os próximos vídeos, porque agora, finalmente, a gente vai descansar, né amor? Eu só bebi água e coca-cola hoje, vamos dormir, vamos! Tchau, tchau!